Zina, da Portnova, foi conhecida por ter tirado a vida de mais de 100 nazistas ao envenenar sua comida com apenas 16 anos de idade, garota muito esperta. Ela foi capturada pela Gestapo e, enquanto era interrogada, desarmou os nazistas. Detetive deu um tiro na cabeça dele, incrível, sua agilidade e inteligência, em sua tentativa de escapar, ela executou mais dois nazistas. Zina, da Portnova, foi muito corajosa e considerada uma heroína. A adolescente conseguiu executar três nazistas, mesmo depois de ter sido capturada. Com técnica inteligente, ela começou a trabalhar na cozinha. E lá ela colocou veneno e serviu a comida para os nazistas. Mas quando muitos guardas nazistas começaram a cair morto por causa do veneno, desconfiaram da jovem, que teve que provar da comida, ela comeu e começou a vomitar e passar mal. Mas como não caiu morta, deixaram ela ir. Imediatamente, ela foi escondida na cozinha e tomou soro de leite, que cortou. O efeito do veneno. Depois daquele dia ela não foi mais na cozinha ajudar na comida, os nazistas ficaram ainda mais desconfiados, perseguiram e capturaram ela. Quando ela conseguiu matar mais três nazistas para tentar fugir, apareceram mais dois e a fuzilaram com vários tiros. Alguns ainda dizem que mesmo ferida ela correu e tentou fugir pelo rio nadando e foi capturada. Mas não se sabe claramente qual foi seu fim. Mas ela sempre será lembrada como uma heroína pelas mulheres, por ter dado fim a mais de 100 nazistas. Todos sabem que os nazistas torturaram e mataram muitas pessoas inocentes. Foram várias atos de crueldade, escravidão, torturas. Então aqui está mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam para mais histórias. Obrigada por assistir. Obrigada.